Agora eu vou mudar de assunto que a gente vai falar sobre uma solicitação do deputado Luti Rebello para a implantação da Usina da Paz aqui de breves, um projeto que foi solicitado em dezembro do ano passado. Mas a gente recebeu informação que tem uma outra deputada tentando surfar na onda, né? Também tentando dizer que é uma luta dela, na verdade, quando a moção já foi aprovada, mesmo antes dela ser deputada. Bora conferir essa história para você entender a partir de agora. A moção foi apresentada pelo deputado Luti Rebello no dia 20 de dezembro de 2022, ou seja, no ano passado. A moção número 824 pede a apreciação da Assembleia Legislativa do Pará e o encaminhamento ao governo do estado para a construção da Usina da Paz, a USIPaz, na cidade de Breves. No documento, o deputado Luti Rebello apresenta os benefícios desse projeto, bem como os mais de 80 serviços prestados pelo governo do estado e seus parceiros. O deputado também destaca que a Usina da Paz, em breves, irá beneficiar não só o município, mas toda a região marajoara e também o estado do Pará. Nesses vídeos, é possível entender como funciona o projeto da Usina da Paz, que oferta da prática esportiva até cursos profissionalizantes. A assessoria do deputado Luti Rebello nos informou que outros projetos importantes para Breves e toda a região do Marajó já estão em andamento, graças à solicitação do deputado Luti Rebello. Olha só, gente, nós tivemos aí uma divulgação nas redes sociais, a gente lamenta que algumas pessoas estejam utilizando já de um trabalho realizado, de um serviço que já foi garantido, aprovado na LEPA ainda no ano passado, para tentar de alguma forma barganhar apoio aqui em breves. É importante a população estar atenta a isso para não ser enganada. É isso que a gente quer, por isso que a gente está divulgando, mostrando realmente quem solicitou. Tem outras obras e investimentos que foram solicitados aqui para Breves que a gente vai destacar. A gente poderia pedir à Prefeitura Municipal de Breves para apresentar, quando vai começar a ser construída, a feira, a feira do açaí de Breves. Já teve uma emenda parlamentar destinada para Breves no valor de R$ 500 mil, e até hoje, até hoje, a gente não tem a execução dessa obra. Por enquanto, os trabalhadores estão lá trabalhando na chuva, locais insalubres, prejudicando a vida das pessoas, enquanto a gente tem projetos já solicitados e que a gente espera já nos próximos meses ter a realização desses serviços, atendendo a necessidade da comunidade e ajudando o nosso povo, que é isso que a gente quer, e que o nosso povo não seja enganado. Pelo contrário, que o nosso povo tenha informação adequada e, em contrapartida, possa ser beneficiado com os serviços de qualidade à nossa população, sendo atendidas através do mandato também do deputado Luti Rebelo. Vamos seguindo a nossa programação.